Fala aí galera, eu sou Alex da Staff Motors Hoje vou mostrar um pouco pra vocês desse jet Um tanto quanto exclusivo Para-choque de LI Todo plotado Num azul bem da hora Esse carro veio pra gente já Montado, veio pra gente acertar Alguns upgrades, então esse carro É uma turbina, acho que Só tem essa aqui no Brasil Que é uma CTS TR2000 Ela é 100% plug and play nos 211 E eu tava até tendo uma conversa Hoje com outro dono de Jetta Jetta 211 É a 88 Gen3 Passat 211 É Gen2, são motores diferentes Uma coisa que Falaram assim, que até é fácil De matar, é quando você vai ver Um Gen3 A tampa de óleo É na capa da corrente O Gen2 e o Gen1 A tampa de óleo É no meio do cabeçote Então isso é uma coisa fácil de matar um do outro É um Gen3 do Jetta É um Gen3 low cost Então ele não tem variador de fase no escape Ele não tem comando variável no escape Então são, eu já comentei isso em outros vídeos Mas é isso, vamos relembrar pra não bagunçar E esse é um Jetta da primeira leva Então ele ainda parece o 200 Mas não, esse aqui já é o 211, legal E é isso, eu vou mostrar Passada como o carro chegou Aqui, esse carro chegou só na Podium A gente fez um serviço pra mandar ele pra 75 Tirar mais dessa turbina Então ele tinha Faltava alimentação no carro Então agora a gente já também acertou isso E bom Vamos lá Vou mostrar a puxada pra vocês do carro Aí a gente já volta Já pra poder mostrar O que foi feito no carro E o que já tinha sido feito no carro Beleza? Então galera Vocês viram A puxada pro carro tá legal Aqui a gente colocou Flauta de inox Pros bicos de Pros bicos extras A gente montou 4 bicos extras Tá funcionando no HES Esse carro já veio Com o PCV Delete Já veio com Esquema de filtro de óleo Pra poder usar Radiador de Radiador de óleo Então é um sistema diferente do original O original é uma peça de plástico Esse aqui já é uma peça toda de alumínio Bem legal Tá com o TQRCI Escape completo O miolo ainda é original Esse carro tem bico de S3 E o upgrade de bomba de alta Do Do Golf GTI A gente montou Nesse carro Um surge Com uma obra com o 535 Logo mais a gente deve colocar mais uma Porque vamos fechar esse carro Deve ir mais forte Mais pra frente A gente vai deixar ele quietinho por enquanto No que veio Pra não ter nenhuma surpresa antes de terminar o carro Esse carro quando chegou pra gente Ele tava montado com a bomba original No tanque Na verdade não é a bomba original É o upgrade Acho que é uma dinâmica 400 E tinha uma IM Tipo Fora de tanque Já ligada pra poder fazer Pra primeira bomba Fazer o serviço de surge Só que surge tem volume Porque é só Só a linha Quando você usa de surge O volume é muito baixo Então Você corre grandes riscos De dar falta do mesmo jeito Você melhora A alimentação do carro Mas você ainda corre o risco De ter falta Então agora a gente montou com surge Pra não ter esse problema Não ter esse risco Então Ah Ele tem o upgrade de intercooler Na verdade ele tem o intercooler frontal Que foi montado Porque o original Tá até inutilizado O que vem no meio Aqui do caminho Ele não fez o upgrade padrão Que é o grandão Aqui Metal Horse Wagner Tuning Várias tem Todo mundo já conhece Já Então É basicamente isso A gente Já fez alguns desses Esse é um carro Tipo Muito legal Se vocês conseguirem Pegar depois Tem upgrade de freio Tem suspensão Esse carro É um carro que já andou Algumas vezes em track day É um carro Muito legal Tem muita coisa da hora Montada no carro Todos os kits Todos os setups Tipo Foram muito bem pensados Então Agora eu vou Mostrar mais ou menos Como o carro se comporta Na rua Pra vocês Então É melhor O fato de ter passado Depois de 75 Parece simples Mas a 1000 RPM Por exemplo A 2000 RPM A gente teve um ganho De 1 kg de torque A turbina acende 300, 400 RPM antes Quando a gente consegue Empurrar mais Várias vantagens Mas Esse 1 kg de torque Lá embaixo Em 2000 RPM Faz muita diferença No dia a dia No usar o carro Parece pouco Mas é Bem Bem Perceptível É bem legal de usar O carro melhora bastante E é isso galera Vamos ver o resto E vamos ver como é que Quem sabe acerta Um 100, 200 Na f... Vamos ver o que vira Bom Valeu galera É Lembra de se inscrever no canal Ativar o sininho A gente tá tentando Voltar pra uma periodicidade Boa de vídeo Então Vamos ver o que a gente Consegue fazer Pra ficar da hora O pessoal da GNC Tá ajudando bastante Nesse ponto Editando os vídeos Ajudando Filmando O Navarro tá aí Atrás Sentado atrás da câmera Segurando Deixa quieto É Mas É isso Então obrigado galera Vamos ver o que O que mais que faz 200 200 O que mais Tchau, tchau. Tchau. Tchau.